Carente maior, tô tudo bem, ele é a luna de hora Tu não pôs, tu não pôs, tu não pôs, tu não pôs Tu não pôs, tu não pôs, tu não pôs, tu não pôs Tu não pôs, tu não pôs, tu não pôs, tu não pôs Tu não pôs, tu não pôs